O Nascimento de Cristo O Nascimento de Cristo Maria estava inocente Por ser virgem sem pecado Veio anjo e anunciou A mãe do velho encarnado Maria no meio das lutas Era uma mimosa flor Virgem que Deus escolheu Pra ser mãe do Redentor Um anjo desceu do céu Anunciou a virgem pura Seu filho chama Jesus E glória deu cada altura Maria agradecida Com que o anjo lhe falou Faça em mim sua vontade Sou a escrava do Senhor São José foi procurar Um lugar de hospedaria Olhando a necessidade De sua escrava Maria São José A lhe encontrou Uma dada pobrezinha Para ser o trono rico Do filhinho de Maria Do papudinho aos pastores Seu rebanho vigiando A porta do céu abriu O anjo está apagado Oh meu Deus O que será Que no céu aconteceu Bateu aça e canta o galo Dizendo o Cristo nasceu Vinte e cinco de dezembro Não se deita em colchão Renasceu o menino Deus Entre as farinhas do chão Nesse tempo terremado Reinava no oriente Veio hoje anunciou Nasceu o rei onde potente Os filhos então disseram Nós podemos viajar Como faz nessa visita Sem saber aonde está Uma estrela que brilhava E mesmo ela dizia Segue todos pra Belém Que eu servirei de guia Os três negros então seguiram Montado nos três camelos No momento acompanhou Foi um boi e um prateiro Os três negros então seguiram Pra cidade de Belém Alcançou Santa Tereza Dizendo que ia também Quando os três negros passaram No reino do rei Herodes Quem aí em força guia Era o santo anjo O custódio Ei Herodes então falou Passa aqui quando voltar Para me dar a notícia Que é esse rei do que lhe dá Na cidade de Belém Quando os três negros chegou A pistola pobre lá Passou da enfeita Quando os três negros chegaram Foi assim que ele salvou Deus do sábio sacerdote Jesus Cristo Redentor Ajoelha companheiro Contrito de coração Como agora Deus nascido Rezando nossa oração Os três negros ajoelhou Salto José e Maria Foi destratando seus copos E ofertando o que trazia Todos cheios de alegria Os três negros ajoelhou Tirou ouro em sensemia E fez oferta ao Redentor Quando trouxemos tesouros Não podemos ofertar Levanta meus companheiros Nós precisamos viajar Os três negros se despedirão Perdeu Jesus inocente Lutarão dos três camelo E voltarão para o Oriente Quando os três negros ajoelhou Quando ele for avisado Passa por outro caminho E deixa Herodes enganado Herodes que pensava no seu maldito destino E chamou seus soldados Foram matar o menino Eu do céu Avisou José e Maria Segue todos E amanheça o dia Já revei a profecia O nascimento de Jesus São José, Nossa Senhora Traz-nos um dia e luz Hoje Jesus subiu para o céu José e Maria também Hoje Jesus Cristo reina Lá na glória Eterna Hoje Jesus Cristo reina Hoje Jesus Cristo reina Lá na glória Eterna Eterna Hoje Jesus Cristo reina Meu pai sabe lá pensar Meu pai sabe lá pensar Da onde Deus seja morado Onde Deus seja morado Onde mora Acolimento E a outra consagrada Pai, eu vim, nós me doçamos, Pai, eu vim, nós me doçamos E na hora de Deus, amém, na hora de Deus, amém Meditar, menino meu, e a lápia de Belém Ela vim, ela pequena, ela vim, ela pequena Toda enfeigada de cor, toda enfeigada de cor Meditar, menino meu, e a imagem do Senhor A serosa, a serosa, a serosa, a serosa, a serosa Dizendo que tu nasceu, dizendo que tu nasceu Quanto nós, jorando a flor, a regrada nasceu Mas o galo que dá de ser, mas o galo que dá de ser Até o canto é tremecer, até o canto é tremecer Foi quem fez, perdeu a nova, que já sozinha nasceu Música Timbuero, bate a alma, timbuero, bate a alma Lá, garanteira, põe a flor, põe a flor Vamos passar, eu canto e aleluia do Senhor Música 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 Foi a doina do diabo, foi a doina do diabo Não me esquece, não me esquece, não me esquece E agora é que se torne o verdadeiro vencer Meia noite, mas eu sim, meia noite, mas eu sim No madrugada até o final, madrugada até o final E a do centro foi nascido entre noites de Natal 25, 19, 25, 17, não se desca em colchão Não se desca em colchão, não se desca em colchão E a doina do diabo, não se desca em colchão Os deles como fizeram, os deles como fizeram Viajaram sem parar, viajando sem parar Cada um trouxe um pretexto pra veneno teu saudade O terceiro faz de mim, o terceiro faz de mim É para seu todo virar, para seu todo virar Coelho, jodão de beijos, a verdade é bom altar São José, Santa Maria, São José, Santa Maria Mandando por São João, mandando por São João Já doei, mandou pedi, que a levantou, foi lá Os aros de Maria, os aros de Maria Foi feito Jesus além, foi feito Jesus além Não se pode pagar embora na lapinha de Belém Descobrindo o leão, descobrindo o leão E atendo o ano que vem, ano que vem Joga a Deus, para todo, para todo, sempre amém E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Seja as palavras de Deus. Pai, ó Filho, Espírito Santo, seja pelo amor de Deus. Oh, Pai, ó Filho, Espírito Santo, seja pelo amor de Deus. Oh, Pai, ó Filho, Espírito Santo. Pai, ó Filho, Espírito Santo, seja pelo amor de Deus. Pai, ó Filho, Espírito Santo, seja pelo amor de Deus. Pai, ó Filho, Espírito Santo, seja pelo amor de Deus. O Filho, Espírito Santo, seja pelo amor de Deus.